Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandra Castro, sou especialista em logística da Cargo X e uma Carga Expert. Hoje vamos falar sobre o processo de frete e os impactos da carga do cliente e do contratante no prazo da entrega. O processo de entrega de uma empresa pode influenciar diretamente no prazo e no custo do transporte. A avaliação correta e prévia pode ajudar a evitar dores de cabeça. Dentro do processo de entrega, o tipo de carga pode afetar diretamente no prazo e na necessidade de respeitá-lo com rigidez. Duas situações claras são para cargas perecíveis ou perigosas. Em alguns casos, o tráfico desse tipo de carregamento é restrito em dias, horários e vias específicas. Vale consultar a legislação de cada estado. Outro ponto importante é que seu cliente final espera o seu produto no menor tempo possível, sem danos e na quantidade acordada. Em suma, essa frase resume bem um processo de entrega ideal. Os acordos de nível de serviço costumam transformar essas premissas em números, facilitando o acompanhamento e a checagem. O cliente final não é a única parte interessada. A sua empresa, enquanto contratante de frete, também tem alguns requisitos que podem influenciar no prazo e no processo de entrega de um produto. Qualquer tipo de atraso na produção altera a data de embarque das mercadorias, afetando a previsão de entrega. Um dos fatores relacionados ao cliente é o uso de carga lotação versus fracionada. Uma negociação de prazo em uma carga lotação tende a ser mais flexível. Já na fracionada, o custo mais baixo pode acarretar um prazo mais longo. Bom, esse foi apenas um resumo. O texto completo sobre esse assunto você pode conferir em nosso blog. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mercado de transporte e logística, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.